E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu parei até para pescar aqui, que é para eu poder me concentrar melhor naquilo que eu tenho que dizer, porque há muita coisa passando pela minha cabeça agora e eu não quero falar besteira, porque eu estou concentrado coletando, fazendo qualquer outra coisa. Em primeiro lugar eu quero pedir desculpa por não responder vocês da maneira que vocês merecem, e o que acontece gente, esse vídeo agora ele está sendo patrocinado pela Natália, que está atrasada para a aula dela, mas que está a caminho. Eu geralmente recebo as mensagens de vocês, eu leio, só que eu leio e absorvo para mim, eu guardo para mim, só que geralmente eu estou em uma situação em que eu não posso responder, e aí depois eu perco aquilo e não volto mais. Eu queria que vocês acreditassem, do fundo do coração, que eu não respondo porque são muitas coisas que eu preciso equilibrar. Eu não deixo de responder porque eu sou uma estrela super pop, buscado, procurado por centenas de pessoas a todo momento. Não, é porque o meu trabalho ele demanda atenção, ele demanda preparo, ele demanda uma série de coisas, e eu tenho que ficar constantemente, sabe, de olho na minha família, e preocupado com inúmeras outras coisas, inclusive preparo do meu trabalho, às vezes. Isso não significa que você seja menos importante, isso não significa que eu não goste de você, isso não significa que você não tenha valor como pessoa, isso não significa que você não seja digno de uma resposta. Eu deixo um monte de gente no vácuo e eu sou um amigo de bosta mesmo. Eu sou um amigo de bosta porque, assim, os meus melhores amigos, eles têm uma enorme sensação de desprezo, até que eles aprendem a conviver comigo e aceitar que eu estou disponível muito pouco, muitas vezes para coisas muito específicas. Os meus amigos de verdade, eles sabem que no perrengue, na necessidade, eles podem contar comigo, tanto para ações quanto para conversa. E se eu não me torno amigo de você de verdade, não significa que você não seja digno, que eu seja metido, significa que eu tenho uma vida muito intensa. E, assim, gente, a nossa vida é feita de 150 contatos. Isso são estudos científicos ao longo de muito tempo que apontam para algo sempre em torno dessa quantidade. E é como se esses meus 150 contatos, eles estivessem tomados e fosse muito difícil para eu conseguir colocar alguém. Eu não sei se você entende isso. Tem gente que fala assim, Nossa, eu queria ter muitos amigos. Mas você não consegue ter muitos amigos porque um amigo é uma coisa muito pesada na sua vida. Não estou dizendo que seja ruim. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que seja ruim. Eu estou dizendo que um amigo, ele ocupa um espaço muito grande. Então, a qualquer momento que um amigo me chame, eu estou disponível. E eu estou disponível para ouvir, para agir, para atender, para prestar atenção, para falar o que eu penso. E chega uma hora que você percebe que você tem um cuidado enorme com essas pessoas. E que esse cuidado enorme você não pode ter por todas as pessoas. Por quê? Porque o nosso tempo, os nossos contatos, a nossa atenção e o nosso coração é limitado. Se eu mentir aqui para vocês e disser que cada um de vocês tem um espaço especial reservado no meu coração, eu vou estar contando uma mentira deslavada. Porque um dia vocês vão precisar de mim e eu não vou estar disponível. E eu não vou largar tudo para atendê-los. Isso significa que eu sou um mau caráter? Ou que eu sou um péssimo amigo? Não necessariamente. Isso significa que você não tem nenhum valor? Muito menos. Muito menos. E assim, a amizade que você faz florescer com uma pessoa que você conhece, uma amizade nutrida ao longo do tempo, ela tem muito pouco a ver com o valor que você tem de verdade como pessoa. Então, não caiam nessa besteira assim de ah, um dia eu quero ter um grande valor para conquistar a amizade de alguém. Porque tanto amor, paixão, amizade, elas não acontecem porque as pessoas têm grandes qualidades. Porque senão as pessoas simpáticas, abnegadas, elas seriam cheias de amigos e pretendentes. E não é assim que acontece. A amizade floresce sem truque, sem mágica. Se você leu aquele livro lá, como fazer amigos e influenciar pessoas, você vai usar a técnica e você vai contar um monte de mentira. A pessoa vai acreditar naquele monte de mentira que você contou. Ela vai passar um tempo do seu lado e ela vai perceber que aquilo que você fala não condiz com aquilo que você é e que você faz. Se eu disser para uma mulher aleatoriamente qualquer e disser eu te amo, ela pode até ficar extasiada no momento da fala. Só que depois ela vai perceber que é mentira. Então, eu não tenho que ler aquele fodendo livro que te ensina a conquistar uma mulher. Eu tenho que tentar amar uma pessoa de verdade, como de fato aconteceu. E aí eu não preciso ficar tentando provar que eu sinto alguma coisa. Por quê? Porque aquela coisa, ela é espontânea e ela é perceptível. Eu não tenho que fazer atuação, eu não tenho que fazer uma peça toda vez que eu encontro com uma pessoa. Eu simplesmente tenho que manifestar alguém que eu sou. E isso é quem eu sou, isso não tem esforço, isso não tem desgaste. Entende onde eu quero chegar? Bom, eu vou dar exemplos para vocês aqui de amizade. Chuleto, eu considero meu amigo e o cara, ele sofre pra caramba na minha mão. Vocês acham que o Chuleto é meu amigo porque eu sou uma pessoa gentil? Eu deixei esse espaço aqui para ele pensar, sei lá, o que eu dou além de hate num joguinho e de estar disponível para conversar nos momentos em que a gente tem que conversar ou de repente nos perrengue que a gente passa na vida. E aí é engraçado porque esses sentimentos espontâneos, eles não precisam ter nome e eles não precisam ser provados. Fujam daquela coisa de, ah, você não provou que você tem uma verdadeira amizade. Porque se tivesse uma série de protocolos e a pessoa cumprisse todas as quests, ela seria seu amigo de verdade? Ou seria alguém que cumpriu um monte de quests para provar que é seu amigo? Amizade, amor, essas coisas elas são espontâneas e elas não precisam ser provadas. E não tem quest que você precisa cumprir para isso. O que você tem que levar em consideração é a disponibilidade que você tem para as pessoas no momento em que te é dado. E se eu nego minha disponibilidade para você, se a disponibilidade que eu tenho para te ofertar, ela é menos do que você merece, não significa que você não tem valor como ser humano, não significa que você não é uma pessoa interessante, não significa que você não é uma menina atraente e aí, assim, sou casado, não posso, né? Aceitei uma relação monogâmica, estou feliz com ela e não estou disponível. Significa que porque você não tem todo aquele retorno que você gostaria de ter, porque quando você assiste os meus vídeos você sente uma proximidade muito grande comigo, significa que eu te ignoro, que você não é digno de alguma coisa? Não, não significa absolutamente nada. Significa que eu tenho tanta coisa passando pela minha cabeça, que a hora que eu vou falar eu tento falar alguma coisa que alcance o máximo número de pessoas possíveis. E muitas vezes vocês me deixam depoimentos que me emocionam, como aconteceu alguns dias aí, que eu leio e eu sinto vontade de chorar e de agradecer e de abraçar a pessoa. Só que esse é o momento para ser vivido comigo e uma coisa que eu coloquei na minha cabeça quando eu comecei a sentir que esse canal estava crescendo, e crescer para mim é isso aí, é 200 mil por vídeo. Quando eu senti que esse canal estava crescendo, porque veja gente, se eu lanço um vídeo de fofoca interessante sobre alguma coisa polêmica que aconteceu no Big Brother, eu posso ter centenas de milhares de views, eu posso ter milhões de views. Agora aqui eu não estou falando coisas gostosas de se ouvir, eu não estou falando coisas que despertam seus extintos, eu estou falando sobre coisas profundas que são chatas e é uma conversa longa. É claro que eu vou ter pouca gente me escutando. Então assim, para aquilo que eu falo, com a propaganda que eu faço, com os pedidos de like e de compartilhamento que eu faço, o meu público, eu considero bastante grande. Porque eu imagino que se na minha comunidade, no meu bairro, eu tivesse uma casa para colocar todo mundo para escutar aquilo que eu tenho que falar, a minha casa não serviria, porque eu não conseguiria colocar 200 pessoas aqui na minha casa. Eu precisaria de uma igreja maior para que todo mundo me ouvisse. Então, para aquilo que eu falo, para o molde que esse canal foi criado, eu acho que eu tenho muitos ouvintes. E eu me apego a alguns deles, eu reconheço alguns de vocês que constantemente comentam, e eu reconheço, e claro, conheço vocês que me procuram por Facebook, e interajo da forma que eu posso. Vocês já fazem parte da minha vida. O que vocês não podem pedir de mim é uma etiqueta que dê a nota do quão importante, do quão relevante vocês são, porque isso realmente eu não tenho como oferecer. Se eu não me engano, é Alice no País das Maravilhas, que tem uma lição maravilhosa a respeito de amor, e aí a menina pergunta, agora eu não lembro, são tantas histórias que se misturam, que ela pergunta se ele a ama, e ele diz que ele não pode dizer que ama, porque a declaração de amor dele não pode ser um combustível para a alma dela. Eu estou usando palavras completamente diferentes e tentando manter só o conceito que eu absorvi dessa história que eu li há mais de duas décadas atrás. Mas eu achei essa parte sensacional, pelo menos o que eu absorvi dela, eu achei essa parte sensacional. Quando ela pergunta para o coelho lá se ele a ama, o coelho identifica o porquê desse pedido. Na verdade existe um vazio e uma necessidade de ser amada e uma necessidade de aprovação muito grande em Alice. E ele diz, não, não te amo. E eu digo porque eu não te amo, eu digo porque você precisa desse meu amor como combustível. Pronto, eu reescrevi a história do cara, puta merda. Alice no País das Maravilhas tirado de vozes da minha cabeça. O coelho diz para a menina, o meu eu te amo não pode servir de combustível para você, porque você precisa descobrir dentro de você aquele amor que servirá de combustível para que você seja suficiente. E aí você vai encontrar uma outra pessoa para partilhar esse amor. E para te amar, mas para partilhar um amor. E não para te completar como se você precisasse de um preenchimento para ser alguém. Então, se você me ama e me respeita como amigo ao ponto de perguntar se eu sou seu amigo e se eu te amo, eu digo que não, porque eu preciso que você consiga dependência emocional. Porque só assim a gente vai conseguir usufruir uma amizade, de forma que ninguém esteja perto do outro por necessidade para conseguir justificar a própria existência. Não sei se vocês entendem onde eu quero chegar e eu espero que vocês entendam o meu ponto. Porra, mas nem um coraçãozinho, mas nem um like. E às vezes vocês me deixam comentários que me tocam de formas completamente diferentes e de formas profundas. E eu acho que aquele coraçãozinho no comentário, ele não consegue expressar o quanto aquele comentário foi importante e o quanto eles foram diferentes entre eles e o quanto eles causaram sensações completamente únicas. Mas eles estão sendo absorvidos. E constantemente, eles... essas interações que vocês têm comigo nos comentários aparecem em posteriores vídeos. Tudo bem? Um outro feedback muito importante. Estou deixando de seguir o seu canal porque você só fala de política e só fala de coisa ruim. Eu morro de saudade dos conteúdos de BDO. E o que eu tenho para dizer para vocês... esse ano eu consegui lá a inchada, a penho, comecei a pegar um monte de ferramenta, comecei a pegar umas armas, comecei a jogar de um jeito diferente e eu tenho vontade de falar sobre tudo isso. Só que eu estou vendo pessoas amadas perdendo pessoas amadas. Eu estou vendo pessoas amadas com ódio de pessoas amadas porque não tomam remédio. Eu estou vendo pessoas amadas com ódio de pessoas amadas porque não estão usando a máscara. Eu vejo pessoas amadas ficando doentes. E a gente tem coisa muito mais importante para ser falada. Eu faço um pacto com vocês na abertura desse canal que inclusive eu preciso atualizar. Que esse canal ele não é sobre BDO, ele não é sobre Heroes of the Storm. Ele não é um canal de inglês, ele é um canal sobre BIM. E com tanta gente morrendo eu simplesmente não consigo ficar falando todo empolgado de BDO como se o jogo fosse a única coisa que existisse no mundo com tantas outras coisas mais importantes acontecendo. E você sabe por quê? Porque nessa validação daquilo que no fundo você já sabe, ou contradizendo alguma crença que você tenha, ou te ensinando a conversar com a sua avó, de repente, talvez não, mas de repente eu posso ter influência na vida de uma pessoa ao ponto de salvar a vida dela. E se eu tiver voz no meu microcosmo aqui, na minha pequena rede, para salvar a vida de uma pessoa, onde fica a importância do joguinho BDO perto de tudo isso? Gente, essa pandemia vai passar. Essa pandemia vai passar. Cedo ou tarde as vacinas vão chegar. Tudo é sobre quantas vidas a gente pode salvar até que as vacinas cheguem e até que essa pandemia passe. Mas, inevitavelmente, tudo isso vai passar e a gente vai olhar para trás e vai falar Carai, viada, nós somos sobreviventes de uma pandemia sem nós termos histórias de dor, de perda, de alívio, de sucesso, de felicidade. Tudo para compartilhar desse tempo que nós estamos vivendo. E nós vamos ter simplesmente o resto da vida para jogar o BDO ou o sucessor dele. Eu quero envelhecer jogando com vocês. Eu quero ficar bem velhinho, ficar compartilhando com vocês o crescimento da Lana, o desenvolvimento da minha família, as histórias da minha irmã. Eu tenho um monte de conteúdos, de coisas que me apaixonam. Eu posso ficar aqui em longos vídeos falando sobre livros que eu li, sobre viagens que eu fiz. Eu tenho um monte de coisas de vida corporativa, conteúdos de entrevistas que eu faço por aí. Um monte de coisas para compartilhar com você. Mas nada, nada, absolutamente nada nesse momento é mais importante do que o Covid que está acontecendo lá fora. E se você está saturado de tudo isso que está acontecendo, você pode escolher não assistir o meu vídeo e seguir adiante. Mas esses vídeos a respeito do que está acontecendo no mundo agora, eles precisam, essas coisas precisam ser ditas. E eu não posso evitar de produzir esse conteúdo. Então tenham paciência, desinscrevam-se, voltem depois. Pulem os vídeos que eu falo dessas coisas ruins que vocês não suportam mais. Mas não me peçam para não colocar para fora uma coisa que eu grito por necessidade. Não das outras pessoas apenas, mas minha também, a respeito de tudo isso. E vocês me perguntaram sobre o adiantamento dos feriados. E eu não vou poder falar sobre isso agora porque a Natália está chegando. Mas o próximo vídeo vai ser sobre isso. Ok? Espero que vocês entendam esse meu posicionamento. Tenho um enorme carinho por vocês. E esse canal não estaria aqui se eu não recebesse tanto feedback. E se eu não notasse que de fato eu tenho alguém me escutando e que isso está sendo de alguma forma importante. Por hora é isso. Um grande abraço. Fiquem saudáveis. Até a próxima.